Bom dia pra mim. Bom dia amarelo. Bom dia, tá tudo amarelo. É novo, cara. No YouTube, ele joga uma amarela na nossa cara. A gente pede pra um mano ver, o mano fala verde. Juivendo, me ajuda, Juivendo. Eu não gosto de falar do pessoal da desgraça. Fala da gente. Fim de pôr, faz o fim do coquinho pra vim. Tá complicado, eu acho que eu vou ter que começar a vender. Panfletos. Panfletos. Quem quiser ajudar a gente que seja membro, o Seja Membro tá salvando nós. Então se vocês puderem, por favor, pegar o Seja Membro pra nós e ativar o de 2,99 já ajuda pra caramba. O que a gente vai ter que fazer pra ver? Vamos ter que fazer vídeo pra chamar atenção, Ju. O que tá a ASMR? Vários ASMRs bons aqui, de Naruto. Tá, agora você fala que é bom, hein? ASMR, Naruto, Uzumaki e Roleplay. Edição, edição. Tem aumentado um pouquinho mais a fumaça pra dar tempo dela aparecer com esse correto. Ah, se não, ela só apareceu no bagulho ali. Faz, eu dei no conteúdo dela. O conteúdo dela é fazer ASMR. Nós temos que ver se o ASMR dela... É verdade. Fala mais alto, eu não tô conseguindo te escutar. É isso que é um ASMR, eu sei. Quem sou eu? Não sei. Você é Little Cat ASMR. Naruto, Uzumaki e Roleplay. Eu vou me apresentar pra você. Sou Naruto, Uzumaki. Sim, eu sou um menino. Tá bom, tá dizendo? Eu concordo com você. Mas, eu decidi vir me apresentar pra você com o meu jutsu. Por que ela tá falando do teu baixinho, velho? Porque a ASMR é isso, João. Você tem que falar baixo. Você viu a minha posição de mãos quando eu cheguei aqui. Eu estou usando o meu jutsu sexy em você. Não tá, não. Tá funcionando. E quem é você? Pavin. Meu nome é Pavin. E o seu, João? João. Era você mesmo que eu estava procurando. Eu estava me procurando e ela não sabia que sou eu. Vai ver que bola foi batendo em porta e porta até achar você. Eu vou me apresentar pra você. Vou me apresentar. Sou o herói dessa canção. Saiu a lenda do herói em inglês. É um jogo brasileiro, né? Na verdade, eu não sabia, cara. Como é que você não sabia? O jogo só tem em português. Sei lá, Pavi. Eu não sou gamer. Fiquei acompanhando o joguinho o dia todo. Olha, vai sair um novo jogo índia que eu quero jogar esse jogo índia. De qualquer coisa. Como eu disse, sou o Naruto, Uzumaki. Ai, eu duvido. Eu fui selecionado pelo Hokage Velhote. Sabe o que é o mais legal? Sabe por que ela falou Hokage Velhote? Eu tenho certeza absoluta que ela não assistiu o Naruto. E ela não sabe quem é o Hokage. Na Wikipédia, assim, me chama o Hokage de velho. Essa missão nível T. Que missão idiota. Quem manda um ninja como eu? Um futuro Hokage. Pra fazer alguém como você dormir. Isso deve ser muito... Agustiante. Você nem conseguiu falar. Isso não tem cabimento. Vivi a minha vida toda pra ver o Naruto falando cabimento. Não tem cabimento, velho Hokage! Nossa! Mas eu vou provar. Eu vou provar pra todos eles que eu sou capaz. Ninguém tá nem aí. Mas a gente contratou um Naruto. Teoricamente, pra fazer uma missão, alguém tem que pedir. Isso é uma missão de nível D? A gente contratou outro. Ah, tá. Eu posso contratar ela pra fazer o vídeo pra mim? Tchau. Falou. Não! Você vai dormir. Porque essa missão idiota é de você dormir. É simples. Pega uma pedra. Não sabe o que eu acho, Fabio? Os caras do YouTube tem que assistir o nosso vídeo manualmente. Esse dragão é uma comédia. Foi o cara do YouTube que tá vendo esse vídeo. Foi o cara do YouTube que tá vendo esse vídeo. Arruba esse bot. Faz papel. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que na verdade o nosso vídeo não é desmonetizado pelo bot. O cara desmonetiza o nosso vídeo de propósito. Pra ele ter no serviço alguma coisa legal pra ele assistir. Exatamente. Bom, vou conversar um pouco com você já que eu estou aqui. Sim, eu sou um ninja. Um ninja da aldeia da folha. Fala, tô certo. Dá tempo. Eu ainda vou me tornar o maior Hokage que todos já viram. É, ele não vai ser o maior Hokage que o mundo todo já viu. O cabelo do Naruto não seria muito melhor assim? Você tá falando que seria? Eu não sei, cara. Ele parece, só pegaram o Nato e colocaram aí. Olha esse cabelo aqui. O cabelo sem vergonha, cara. Só foi muita preguiça fazer isso. Gosto muito de ramen. Eu amo ramen. Todos os tipos de ramen. Pode comer miojo. Miojo. Eu falo miojo, cara. Você mora no Brasil. Foi em 2014 que teve a eleição. Que todo mundo queria colocar o Kakashi como presidente. Kakashi não existe. É, exatamente. Eu gosto tanto de ramen. que o Iruka-sensei sempre me leva no restaurante Itiraku pra comer ramen. Você viu o último episódio de Naruto do casamento lá? O que o Itiraku dá pra ele de presente? Um vale vitalício de ramen pra sempre de graça. Onde ele conseguiu isso? É o Itiraku, mano. O Itiraku. Ah, tá. O tiozinho do ramen. Eu confundi. Ninguém sabe o nome do tiozinho do ramen. Só eu. Eu era tio do ramen. Não, é Itiraku. Eu até trouxe um ramen aqui. Pra depois que eu fazer essa missão idiota, comer esse aqui, ó. Vou pegar o miojão da Turma da Mônica sabor tomate agora, Fabinho. Hum, melhor miojo. Ela comprou um negócio japonês, cara. Vai tomar no teu... Com isso, cara. Vai comer o miojo, mano. Posso fazer um ASMR? Ótimo ASMR. ASMR do irmão bem, pessoal. Dá o nome pro cara do YouTube que tá revisando esse vídeo agora. Medro. 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 Se chama Medro. Eu amo muito ramen. Ramen é a melhor coisa. Depois da busca... Da Hinata. Cadê o quadrinho diário da Hinata? Não. Eu tenho tudo que pesquisar diário da Hinata. Mas esse ramen aqui é só meu. Eu não vou dividir com você. Tô enchendo. Tá. Você pode comprar um ramen pra você se você quiser. Não dá. Eu tô sendo amarelado. Aqui eu tô mais sem dinheiro, cara. Eu não sou mal. Não. É que eu sou um ninja. E um ninja precisa sempre estar muito bem abastecido. Como é que tem gente que assiste isso aqui e fica conversando com a pessoa com você? Deve ser meio sozinho, né? A mina, ela esquece. Vai, acho que uma hora de medita na filme. Tchau, Naruto Uzumaki. Meu único amigo. Mas o cara do YouTube é que ele não tem só um amigo. Ele tem duas pessoas que são amigas dele. Ele esqueceu que eu sou. Não tem duas. Que diabos é você? O porquê? Eu vou te explicar. Eu usei o meu jutsu sexy pra parecer aqui como uma figura mais agradável pra você. Que chuchuca linda! Aqui. Do nada. Deu vontade. Sem conseguir fazer a minha missão bem mais rápido. Então eu pareci assim como menina. Às vezes eu faço isso. Uma vez eu derrubei o Hokage. Ela deu um corte ali do nada. Eu derrubei o... Eu derrubei. O que que é? Hokage! Não foi só com ele que eu fiz isso. Eu fiz até com o Iruka sensei. Ele também caiu. Minha intenção era quando você me visse assim, você já caísse no chão duro. Me autoriza. Isso aí. Posso? Pode. Já tem uma coisa dura. Carteira não tem dinheiro, mano. Tá foda. É errado a roleplay, né? Quando o Naruto usa o jutsu sexy, ele fica pelado. É o cara do YouTube. O cara do YouTube tá assim. Tem outras maneiras pra fazer isso, com certeza. Porque um grande ninja tem que saber fazer todas as missões. E eu vou fazer essa missão nível D. E vou provar pra aquele velho. Assim ele vai me dar. Você sinceramente me dá. Pausou no pior momento. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! que você dormir com a minha kunai. Droga! A gente tá entrando no roleplay. Se bem que, se eu enfiasse ela em você, você também ia cair duro. Esse bagulho não é certo, não. Vai, joga aí. Tô te mostrando. Essa é uma das armas que um ninja utiliza pra fazer os seus ataques. Eu sempre a utilizo quando eu faço meus jutsu multiclones das sombras. Sim. No quê? Sim. A B fez alguma pergunta pra ela? Eu acho que eu já conversei demais com você. Já falei muito de mim. Pra você. Sim. Eu preciso de você dormir. Já que meu jutsu sexy não funcionou. Eu vou ter que usar de outro recurso. Todo vídeo? Então se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Também segue a gente nas redes sociais. Instagram e Twitter. Site roxo também. Porque a gente faz live. E mesmo pra você ajudar o nosso canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri